Nós temos uma BR, que é a BR-364, somos 648 quilômetros. Você não consegue alugar uma van porque a situação da estrada é tão precária que as pessoas têm medo de rodar. Gastamos mais de 13 horas para você rodar 600 quilômetros. De caminhonete traçada, porque se não for de caminhonete você não consegue chegar em Cruzeiro do Sul. De Sena Madureira, a Mané Urbano, a Feijó, esse trecho está horrível. De Feijó, Tarauacá, muito ruim. E de Tarauacá até Cruzeiro do Sul, um trecho muito ruim. Então, as pessoas correm o risco, se o inverno se estender, de ficar isolada. Então, a situação é muito grave. As mercadorias nesse município que eu estou falando, já os preços subiram muito por conta dos fretes que ficam muito caros. E no final, quem paga é a população do nosso estado. Eu não sei como é que é uma estrada que foi gasto mais de 2 bilhões de reais nos governos do PT lá. E a estrada praticamente está desmanchando. Os governos do PT que estiveram à frente do nosso estado sempre criaram essa expectativa. As pessoas que fizeram aquela estrada, que dizem que fizeram a estrada, essas pessoas têm que prestar conta. É o dinheiro público. Eu estou falando de quase 2 bilhões de reais. Se você constrói uma estrada, uma BR, uma BR federal, e quando a chuva vem e a estrada derrete, isso não é estrada. A estrada foi mal feita. O recurso que foi para a estrada não foi aplicado na estrada. Isso, para mim, é um absurdo. É uma pouca vergonha. Os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, o DENIT, têm que responsabilizar essas pessoas que fizeram aquela... Não vou chamar de estrada. Aquela pouca vergonha que hoje a população lá do Juruá está pagando um preço caríssimo por conta da irresponsabilidade dos governantes. Então, fica aqui meu apelo a que o DENIT, o DENIT, fiscalize, cobre, cobre, não receba aquela estrada sem antes responsabilizar as pessoas que tiveram ali envolvidas naquela estrada, os governos que tiveram envolvidos naquela estrada, porque não existe estrada. O que existe ali é praticamente um ramal, um ramal de difícil acesso. E as pessoas que acessaram esse recurso, eles têm que prestar conta, porque aquela estrada que está ali não condiz com os dois bilhões de reais que foram gastos naquela estrada.